Notícias do momento. Em julgamento, na manhã desta quinta-feira, a maioria dos ministros do TSE votou favoravelmente a barrar a candidatura ao governo do Rio de Janeiro do ex-governador Antony Garotinho, pelo PRP. A decisão do TSE, última instância da Justiça Eleitoral, pode confirmar o julgamento do TRE que havia indeferido a candidatura de Garotinho com base na lei da ficha limpa. A decisão do TRE do Rio de Janeiro é de 6 de setembro, mas Garotinho pôde continuar realizando campanha eleitoral até que o TSE julgasse os recursos contra a decisão. A campanha de Garotinho disse que só se manifestará ao final do julgamento. A última pesquisa Ibope, divulgada na terça-feira, aponta Garotinho empatado com o senador Romário no segundo lugar das intenções de votos, ambos com 16%. O ex-prefeito, Eduardo Paes, aparece na liderança com 24%.